É um dos ex-libris do turismo alentejano e local imperdível em Évora. A Capela dos Ossos, a Igreja e o Convento de São Francisco ganharam um impulso ainda maior com as obras recentes que deram vida nova ao espaço. Antes a Igreja de São Francisco era conhecida sobretudo pela sua Capela dos Ossos, com aquela famosa frase, nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos. Aí pedimos ao arquiteto Cisar Vieira que fizesse um painel interpretativo desta Capela dos Ossos, construída para que os frados, ao pensarem na finitude da existência humana, chegassem a pensar na vida que não termina mais. Os turistas, quando chegam, primeiro são encaminhados para a visita ao núcleo museológico, aos presépios, à vista da cidade e depois baixam e vêm a Capela dos Ossos e finalmente a Igreja. Temos tido um acréscimo muito grande de turistas e ainda há pouco tempo lançámos um reto aos ziburenses, fazendo um dia aberto em que tinham que chegar à exceção e dizer a seguinte frase, a Igreja de São Francisco é dos ziburenses. Teve um enorme acolhimento e muitos ziburenses que há muitos anos não vinham aqui, agora vêm eles, as suas famílias, os seus filhos e os netos. O investimento de mais de 4 milhões de euros, cofinanciado por fundos comunitários, permitiu recuperar a estrutura do convento e restaurar peças como o retábulo, o órgão ou os vitrais. Mas não só. Terminada a intervenção, com a assinatura do arquiteto Adalberto Dias, conquistou-se espaço privado do convento para o domínio público. Assim, do antigo dormitório dos frades franciscanos, sem uso desde os finais do século XIX, fez-se o núcleo museológico, com acervo do próprio convento e de outros conventos franciscanos, entretanto extintos. Também foram abertas ao público as galerias superiores sobre as capelas laterais. Aqui, os visitantes podem apreciar a coleção particular do Major-General Fernando Canha da Silva e sua esposa, Fernanda Canha da Silva, com mais de 2.700 peças dos quatro cantos do mundo. O esforço foi recompensado recentemente com o Prémio de Âmbito Nacional, atribuído pelo IRU, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, que distingue as melhores intervenções ao nível da reabilitação urbana. Eu acho que isto é um reconhecimento com muitos significados. Para além daquele que, eventualmente, possa ter respeito e aumentar um ego do próprio equipe, que não é isso que interessa. O que interessa é o facto de esta igreja, ou a operação que foi feita nesta igreja, poder-se servir de exemplo a outras intervenções que são necessárias e que vão acontecendo no nosso país. Nós temos um património riquíssimo, que infelizmente, pelas condições particulares do nosso país e dos tempos em que vivemos, não tem sido possível, digamos, recuperá-lo em toda a sua grandeza e sua dimensão e necessidade. Portanto, significa que uma intervenção desta natureza ser premiada, é tornada pública, é divulgada e naturalmente pode chegar, digamos, aos ouvidos e a olhos e a vontades, ou a libertar a vontades que ainda não existem. O que significa também que isto pode servir de exemplo para outras operações mais sensíveis, mais delicadas. Eu penso que isto é um prémio para o país. No final da visita, um inesperado miradouro sobre a cidade acolhe os turistas num dos pontos mais altos do convento. Uma obra que veio elevar ainda mais o Estatuto do Centro Histórico de Évora, classificado como Património Mundial da Unesco. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti